Olha eu aqui mais uma vez vestido na camisa do Serra Talhada Futebol Clube É meu compadre, tá sendo mechampo o nosso time, né? Que tatimão retado, agréia pernambucano Vou mostrar pra vocês aqui uma nova canção Almas, de Carlos Silva Ainda vejo graça em viver Ainda creio no poder do amor Ainda sei que ainda posso sorrir E me alegrar com desabrochada flor Sim, o amor ainda existe Está guardado no seu coração É ele que suporta as duas dores Te faz chorar quando vem a emoção Sim, o amor ainda existe E está guardado no seu coração É ele que suporta as duas dores E faz chorar quando vem a emoção Que bom que podemos sorrir Cantar, amar e acreditar no amor Pois o sofrer até aproxima Almas, que faz o brilho do amor Ter cor Que bom que podemos sorrir Cantar, amar e acreditar no amor Pois o sofrer até aproxima Almas, que faz o brilho do amor Ter cor Ainda vejo graça em viver Ainda creio no poder do amor Ainda sei que ainda posso sorrir E me alegrar com desabrochada flor Sim, o amor ainda existe Está guardado no seu coração É ele que suporta as duas dores Te faz chorar quando vem a emoção Que bom que podemos sorrir Cantar, amar e acreditar no amor Pois o sofrer até aproxima Almas, que faz o brilho do amor Ter cor Que bom que podemos sorrir Cantar, amar e acreditar no amor Pois o sofrer até aproxima Almas, que faz o brilho do amor Ter cor Que bom que podemos sorrir Cantar, amar e acreditar no amor Pois o sofrer até aproxima Almas, que faz o brilho do amor Ter cor Que bom que podemos sorrir Cantar, amar e acreditar no amor Pois o sofrer até aproxima Almas, que faz o brilho do amor Ter cor Que bom que podemos sorrir Tchau, tchau